Música Estamos aqui com Rosângela Vianna, gerente da ótica Anis. O que a ótica Anis oferece, diferente das outras, Rosângela, aqui no grande Pirapuco de Xaventor? Nós temos uma qualidade melhor, temos um especialista à disposição da cliente. Aliás, não são vários especialistas, mas um que atende aqui específico. Música E opções aliadas, preços de óculos. O melhor lugar para outros, afinal, não são óculos, como o leite, o chato, com grau, sem grau, só a estética. Os preços são bons e convidativos? Sim, sim. Quais são os sistemas de pagamento? Aceitamos todas as opções, parcelamos até em dez vezes em juros, à vista e até diário próprio. Até diário próprio, né? Qual é o endereço aqui da ótica Anis? O doutor de 10, 408 lá. E tem exame de vista todo dia, toda hora? Como é que é o sistema de exame? Todos os dias o sistema tem de vista. Da própria ótica? Da própria ótica. Ah, os exames são computadorizados? Então pronto aí a nossa gerente, Rosângela Piana, da ótica Anis, fazendo aqui a sua apresentação, do seu trabalho. Música